Estamos iniciando o nosso programa semanal Nos Caminhos da História, aqui na TV Tradição. Hoje vamos falar do 35 Centro de Tradições Gaúchas e da trajetória de um dos seus mais importantes patrões. Vamos falar com Ivo Benfato. Não saia daí, voltamos logo, logo. Estamos retornando nos caminhos da história, hoje recebendo Ivo Benfato, um dos mais destacados, dos mais importantes patrões do 35 CTG. Também conselheiro benemérito do movimento tradicionalista gaúcho, com larga folha de contribuições ao movimento. Um dos nossos poucos escritores, um dos ideólogos do movimento, que vem aqui falar conosco da sua trajetória e da trajetória do 35 Centro de Tradições Gaúchas. Ivo Benfato. Vamos iniciar assim. Quem é Ivo Benfato? Antes de qualquer outra coisa, um privilegiado. Eu tenho, na minha história de vida, uma aproximação com o movimento tradicionalista, quase que sem querer, lá quando eu estava cursando o terceiro ano primário, no Colégio Rio de Janeiro, em Porto Alegre. Eu me criei na cidade baixa de Porto Alegre. Sou privilegiado também porque eu trago no meu sangue a garra, a vontade dos imigrantes italianos. O meu nono, veio da Itália, meu pai, o último de seus filhos, grande Hermenegildo, que já se foi, me aproximou muito do campo, embora eu fosse um grito de cidade. Mas ele era do campo, né? Do campo do sul de Santa Catarina. Casou com minha mãe, em Porto Alegre. Eu tive vários irmãos, dois irmãos, um iru mar. E no colégio, que eu estava dizendo, no Colégio Rio de Janeiro, não sei por que cargas d'água, eu estava tentando me lembrar que ano foi isso, mas eu acho que foi em 54, 53, por aí, 55. Uma professora de Educação Física nos ensinou a dançar o pezinho e caranguejo, minha canha, coisa assim. E eu lembro que eu devia ter uns nove anos, oito, nove anos. E nessa oportunidade, então, a minha mãe fez um baita de um esforço, o pai, e compraram a minha primeira bombacha na Casa Carvalho, no início da Voluntários da Pátria. Eu tenho essa marisa, até hoje essa bombacha. Olha, que cor? Ela era a cinza, a xadrezinha, e do lado tinha uns ganchos, assim, para não precisar usar guaiaca. Ela aprendia com uns ganchos. Muito bem, a vida foi me levando, enfim. Estudei no Colégio Julinho de Castilhos, não tive muito contato com o papel do protagonismo do Julinho dentro do movimento tradicionalista. Fui fazer o meu serviço militar, terminei indo para a Academia Militar das Agulhas Negras. E na academia, me afastando do Rio Grande do Sul, na academia nós sentíamos uma saudade muito grande daqui. Então, naqueles poucos momentos que nós tínhamos para voltar ao Rio Grande do Sul, nós vimos pelo ônibus da Penha. E quando nós chegávamos no Rio Grande do Sul, era aquela alegria porque a gente estava voltando para casa. Não se ia, não tinha ainda toda essa facilidade de deslocamento, nós íamos para o Curitiba, enfim. Muito bem. E na academia, então, nós resolvemos, no quarto ano da academia, eu fui presidente da Sociedade Acadêmica. E ali nós resolvemos fundar um CTG, lá na academia. O Centro de Tradições Gaúchas Agulhas Negras. Acho que era isso ali. Muito bem. Naquele ano, eu trouxe, como presidente da Sociedade Acadêmica, eu trouxe companheiros do Nordeste, Norte, Nordeste, enfim, para conhecer o Rio Grande do Sul. E nós fizemos uma parceria com um coronel daqui de Porto Alegre, que tinha contatos grandes com vários lugares, né? E um desses era o 35. E aí nós fomos conhecer o 35. Eu junto, eu vi com eles, né? Onde é que era o 35, né? Ele era ali na Ilhota, ali perto de onde é o ginásio da Prefeitura Municipal, é por ali que era, na rua, se eu não me engano, é a rua Arlindo. Era um casarão de madeira. Foi o meu primeiro contato com o 35. Saí dali, fui para a minha vida, para lá e para cá, enfim, e terminei indo para Pelotas como militar. Vim para Porto Alegre e já com filhos, já casado. Então a minha agulha, a Kelly, já tinha uns 4 anos, por aí, e o Fábio tinha 2 anos. E a minha família toda, o meu sogro, meus cunhados, todos eram do 35, né? O Tio Ita, um grande personagem da história do 35, era cunhado da minha prima, minha cunhada também. Ele era sogro, né? Bom, aí nos associamos ao 35. Nos associamos ao 35 para dar oportunidade para que a Kelly, então, entrasse na janela. Em Porto Alegre, tu servias aonde? Bom, nessa época, eu estava como subdiretor de ensino do Colégio Militar de Porto Alegre. E, por engraçado, que nesse ano, em 1985, por uma sugestão de um capitão paranaense, nós criamos no Colégio Militar o CTG Potreira na Várzea, mais um outro núcleo, né? E, assim, numa associação bastante grande com o próprio 35, e uma curiosidade, uma coisa que me dá muita satisfação, é, fazendo uma parceria, nessa época, o Colégio Militar era só de rapaz, só de guri e bônus. Ah, sim. Só atravessava o parque. E nós levávamos, eu, a Maria Helena, a minha esposa e tal, levávamos essa agonizada em dois passates, para lá e para cá. E a primeira, desse grupo, o primeiro que, a apresentação foi lá no Vapso, no Teufarapos. Bom, minha vida foi rolando, fui me aproximando, me aprofundando, terminei como conselheiro do 35, tive a oportunidade de ser, além de conselheiro, capataz, disso, daquilo e tal, e me aproximei, Savarins, isso é um fato bastante importante, da história do 35. Essa história do 35, ao longo dos mais de 40 anos de então, hoje está com 70, a história estava toda guardada em pacotes, enrolado em papel jornal, e tudo ali, tudo, absolutamente tudo. Tanto é verdade que nós resolvemos, então, como patrão, foi a minha primeira gestão, fiz três gestões, de preparar aquilo tudo ali para pesquisa, porque aquilo ali não podia ficar empacotado dentro de caixa de papelão, tinha que estar disponibilizado. Então, nós, junto com o grupo jovem, que nós tínhamos recém-criado no 35, depois veio da origem o grupo jovem de Porto Alegre, da região do MTG, nós selecionamos tudo e arrumamos, ajeitamos aquilo ali e mandamos encadernar tudo. Para ter uma ideia da preocupação com a preservação da história do 35, daqueles patrões que me antecederam, eu tenho muito orgulho de ter sucedido depois, eu tenho, o 35 tem todas propostas de sócios desde a sua instituição, que foi, o 35 foi formado em 48, isso aí deve ter começado em 50, 51, todas. E ali onde estão registrados, um sendo o padrinho do outro, as condições de ajuste, que era uma forma de provar a ligação do candidato, primeiro candidato. Condições de ajuste, me conta, o que é isso? É, porque as pessoas que estão nos ouvindo não sabem o que é isso, o que é a condição de ajuste que o 35 tinha e preservava isso. Para eu poder falar nisso, eu tenho que dizer que foi uma opção dos fundadores ter modelos, e o modelo principal era a fazenda, aquela fazenda era a ocupação dos espaços, não é a fazenda de hoje, aquela fazenda de lá, onde tinha como dois pontos principais de referência, a casa grande onde ficava o patrão, que é a sua família, e o galpão onde se trabalhava e se organizava o trabalho, onde tinha um fogo de chão, que era um centro de radiação da energia daquele lugar. Essa escolha do galpão, ele significava o destaque para a importância do trabalho, a importância do trabalho relacionado com o campo, com a linha de campeira, enfim, e tal. Então, para aquela sociedade que tinha o galpão como núcleo, a fazenda, havia necessidade de contrato de pessoas para trabalhar na fazenda. Então, o novo associado, ele era contratado como peão, ou peão de arista, ou peão mensual por mês, então era feito um contrato de trabalho, e este contrato de trabalho se chamava condição de ajuste, aonde ele provava que tinha ligação com o fazenda rural, com o fazenda campeiro. É por isso, alguma coisa ele sabia fazer. Assim, por exemplo, temos vários lá no 35CG, tem até hoje lá várias condições de ajuste. Isso é tão importante, a condição de ajuste, dentro da história do 35, do movimento, porque nelas está o surgimento de muitos escritores, muitos poetas, que escreviam poesias ou contos, enfim, e apresentavam esse material, essa literatura, como condição de ajuste. Extremamente, lembro também, Saludis, que na época da criação do 35, não era tão disponível assim literatura regional, não tinha, eram poucas. E começou através, assim, com um incentivo muito grande do Ivo Sanguinetti, que foi um divulgador do movimento por excelência e não tão conhecido. Ele fez contato com os jornais do interior e ele mandava essas condições de ajuste, o material que ia sendo produzido e escrito, para o interior do estado, e notícias, enfim, o que fez com que houvesse, assim, uma multiplicação muito rápida do movimento, repetindo o modelo do 35. Voltando um pouco para a história do Ivo Benfato, depois nós vamos falar um pouco mais da história do 35. Tá bem. Mas voltando um pouquinho aqui na história do Ivo Benfato, em que ano foi patrão pela primeira vez? No 35, lembra? Olha, eu estou no 35 desde 83, 84. Como, 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 como associado. É, eu fui patrão, acho que em 90, 89, eu fui três vezes patrão. Em três momentos distintos. Em três momentos, três momentos distintos. Muito bem, mas, muito bem. Patrão 35 em três momentos. Conselheiro do MTG por largo tempo. É, algum tempo. Participação importante em N congressos, presidente de alguns congressos. É, dois congressos. Dois congressos. Lembra quais foram? Se, um foi aqui em Cachoeirinha, não lembro qual é o nome dele, e o outro foi, meu Deus, lá perto de Três Passos. É, não lembro o nome da cidade agora. Santo Augusto? Santo Augusto. Um excepcional. 98. 98. 98. O ano que o 35 estava completando os 50 anos. Nessa época, eu era... Patrão? Eu era patrão. Não. Eu era vice-presidente administrativo do MTG. E aí, o 35, como ia comemorar os 50 anos, solicitou que, o pessoal solicitou que eu voltasse. Aí, eu saí, para não haver impedimentos maiores. Eu saí da condição de dirigente do MTG e voltei a... Na verdade, tu foste vice-presidente de administração em 97. 97. Permaneceu até janeiro de 98. Isso. Quando aconteceu o congresso de Santo Augusto. Isso. Muito bem. Mas tem uma das coisas que, para o movimento, é importante, que eu acho que é proposta sua. Os temas anuais? É. Não? Foi. Foi. Por que isso? Por que que aconteceu? Eu percebi, assim, ao longo da... E me apropriando da história do movimento, de que havia muitas situações em que evidenciava foco de consciência do que era ser tradicionalista. A tese do Barbosa Lessa, excepcional e fundamental, um instrumento para a criação de consciência, nem sempre estava à disposição ou estava à disposição, mas não era socializado para esse pessoal do que ele. Eu venho de uma outra instituição que se chama Rotary, que é uma instituição mundial em mais de 220 países, com milhões de pessoas, milhão e duzentos, milhão e trezentos associados. E todas as entidades, mais de 35 mil clubes, todas as entidades têm a mesma forma de agir. É o que dá, garante, assim, a unidade do movimento mundial de prestação de serviço. Muito bem. E ali tem, a cada ano, e a cada ano troca de direção, a cada ano é estimulado, é apresentado pelo presidente internacional de Rotary uma motivação em cima dos objetos propósitos do Rotary. Sabendo disso e da importância, eu resolvi, então, apresentar, se não me engano, no Congresso de Esteio, uma proposta de criação de um objetivo anual para o MDG, com a intenção, com o objetivo de que todos, todos mesmo, tanto individualmente como coletivamente, os indivíduos, privilhões, prendas, CTGs, enfim, tivessem pelo menos um ponto em comum daquele ano. E uma das primeiras, uma dos primeiros foi o ano da consciência tradicionalista, que fez com que, olha, não sei exatamente porque eu não guardo assim como registro, mas bem mais de 60, 70 palestras pelo Estado falando sobre consciência tradicionalista. A importância desse objetivo anual, ele foi tão expressivo que ele foi levado à Confederação Brasileira da tradição gaúcha. E ali, por três anos, ele continua ainda sendo o objetivo. E eu fico bastante satisfeito, bem contente mesmo, porque foi uma ideia que foi lançada e a que se agregaram outras pessoas, uma delas fosse tudo. E até hoje ainda está valendo, né? Uma coisa também que me chama a atenção é de que, nos primeiros anos, eu tinha como objetivo sempre apresentar uma proposta. E que coisa boa que eu não... Há muito tempo que eu não apresento proposta, porque outras pessoas já ocuparam e fazem essas... É, eu acredito que... Eu não sei quantas propostas são suas, mas são várias. É, eu confesso que eu não lembro. Mas eu sei que são várias que são da sua composição. Aliás, isso tem uma contribuição interessante, especialmente nessa questão ideológica do movimento. É. Mas nós vamos fazer um intervalo. Muito bem. Tá? Depois do intervalo, nós vamos falar do 35. Tá bem. Como é que ele surgiu, o que ele é, o que ele representa. A história do 35, que no dia 24 de abril... É... 71. Se marca, né? O seu nascimento oficial. Neste ano, 71 anos de existência. Muito bem. Tá? Voltamos em seguida. Estamos de volta nos caminhos da história. Hoje, recebendo no nosso programa, Ivo Benfato. Um dos mais importantes tradicionalistas da atualidade, sem dúvida nenhuma. No Rio Grande do Sul, com uma larga folha de serviços prestados. Foi patrão de 35 cento e tradições gaúchas. Foi vice-presidente do movimento tradicionalista gaúcho. Não só de administração. Foi também vice-presidente de cultura. O movimento tradicionalista gaúcho, um pouco mais adiante. E que estamos conversando sobre a trajetória dele, pessoa tradicionalista, Ivo Benfato. E do 35 CTG. Nós só vamos concluir essa questão da trajetória do Benfato. Ele nos falando rapidamente sobre a sua participação como conselheiro de cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Que está hoje, mas não é a primeira vez. Já é a quarta ou quinta vez. Não sei direito. E depois nós voltamos na história do 35 especificamente. Essa questão do Conselho Estadual de Cultura, Benfato. É, eu, como eu disse no início do programa, eu me sinto um privilegiado por ser tradicionalista. E mais privilegiado ainda, porque em determinado momento foi indicado pelo governo do Estado. E outras vezes foi eleito pela comunidade cultural na área de tradição e folclore. São 24 integrantes do Conselho. E abrange todas as áreas. Extremamente heterogêneo o Conselho. E ele tem como duas funções mais importantes, mas objetivamente falando. Primeiro, é lidar com, e avaliar, e dar parecer sobre projetos que buscam no Estado financiamento através do sistema pró-cultura. E por outro lado, é fazer também, exercer o que determina a Constituição Estadual, as políticas públicas voltadas para a cultura. Nós somos dois representando a área de tradição e folclore. Eu e a conselheira Paula Simon Ribeiro. E nós ali no Conselho, então, colocamos à disposição dos companheiros aquilo que nós trazemos como bagagem do nosso conhecimento, da nossa trajetória de vida. Evidentemente, como eu disse, é extremamente heterogêneo. E muitas vezes, mal compreendidos até, e nós podíamos até pontuar que um ou outro até tem alguns, não digo preconceitos, mas conceitos mal formados por falta de conhecimento. Eu até acho que em algum momento eu vou ter que fazer um programa aqui sobre o Conselho Estadual da Cultura. Em síntese, é essa a nossa... Mas eu acho que é importante essa participação de um... Com certeza. De alguém que conhece o movimento naquele meio, que é, na verdade, a instância mais importante em termos institucionais da cultura do Rio Grande do Sul. 35 CTG. Vamos começar com... A data nós já falamos no final do bloco anterior, 24 de abril, é a data oficial da fundação. Isso. Vamos só pontuar. O pré-35. O pré-35... Muita honra que eu falo isso. É muito orgulho, assim, de ter participado, né, de estar próximo de pessoas que fizeram essa história. Paixão Cortes, Barbosa Lessa, o Sertudo Ferreira e outros tantos. Nós vamos pegar essa figura incrível que se chama Paixão Cortes. Ele, no final dos anos de 47, ele percebeu que ali na... Conta a história, e ele mesmo contou isso em determinado momento, de que na João Pessoa, o Lombar, tinha uma bandeira... Começa por aí a coisa. Uma bandeira do Rio Grande do Sul, servindo de cortina, né, como um pano, não sei o quê. E aí, eu falasse em outro programa sobre os símbolos do Rio Grande do Sul, e falasse também do Estado Novo, quando o próprio governo, até em ações voltadas para a manutenção do seu próprio poder centralizado, ele evitou, não deixou, de todas as formas, de que houvesse a valorização das partes dos estados. E aí, naquele, houve um famoso evento em São Paulo, onde houve queima de todas as bandeiras regionais... Foi no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro. É, na capital. Foi exatamente, foi isso que eu... E então, ali, naquele momento, o regional estava, assim, muito muito jogado. E o Paixão... Aí o Paixão... O Paixão corso e iluminado... Era aluno... Do Colégio Júlio de Castilhos. O Paixão, então, resolveu... Já sabia, por um outro gaúcho, ação de um outro gaúcho, Tur de Rose, a criação do fogo simbólico da Pátria. Não tem como falar do 35 se não falar disso. Claro, claro. O fogo simbólico da Pátria, o Tur de Rose criou e fez a sua primeira corrida de Viamont a Porto Alegre. Um pouquinho antes. E o Paixão corso tomou conhecimento disso e resolveu criar, ele, Paixão, uma centelha do fogo simbólico do Rio Grande do Sul e retirou essa centelha do fogo simbólico da Pátria, dia 7 de setembro de 1947. Nesse ano, esse fogo simbólico saiu de onde? Esse fogo simbólico, ele saiu... De pistóio. Exatamente. Quem prepara a Semana da Pátria é a Liga da Defesa Nacional. E o Paixão Cortes foi na Liga da Defesa Nacional e pediu autorização para isso. E naquele ano, dois momentos, duas grandes homenagens eram feitas. Uma era feita aos soldados febianos que tinham tombado lá em Pistóia, estavam lá em Pistóia, e um outro regional que era o Davi Canabarro. E naquele ano, o Davi Canabarro foi o grande homenageado e a própria Liga da Defesa Nacional transportava os restos mortais deles de livramento para Porto Alegre para ir para o Panteão dos Heróis no cemitério da Santa Casa. E foi convidado, então, o Paixão Cortes para organizar um piquete de homens montados e vestidos como gaúchos para receber o Calabarro. Quando estava fazendo isso, se aproximou o Lessa, que foi a faísca do movimento. E criou, então, na cabeça, a necessidade da criação de um clube da tradição gaúcha. Bom, esse recebimento dos restos mortais foi no dia 5 de setembro. E o dia 5 de setembro, até por uma proposição do Congresso, é o dia do jovem tradicionalista por isso. Congresso de Caxias do Sul em 2002. Está bem de memória. Isso. Bom, feito isso, eles se reuniram. Isso aí eu estou falando de setembro. Dia 7 de setembro, houve um baile... Em 1947. Um baile no... Teresópolis. Teresópolis, que estava em construção ainda. Fizeram um churrasco lá dentro e tal. E houve até a aproximação de algumas mulheres. Só a aproximação. Parentes, enfim, daquele grupo de fundadores. Dali até setembro, aquele grupo do Paixão se reuniu com outro grupo que era de jovens maçons e formaram, então, era da Patrulha do Quero Quero. Esses, eles eram de... O Glaucus estava nesse grupo. O Glaucus era desse grupo. O Glaucus era desse grupo. Eles se juntaram e, então, formataram o que seria o movimento tradicionalista. Em dezembro, eles já estavam fazendo a primeira reunião de organização. Dezembro de 1947. E, logo em seguida, nos primeiros dias de janeiro, deram continuidade, já dizendo qual era o nome, o que pretendia, etc, etc. E optaram pelo simbolismo que, até hoje, nós praticamos. Foi quando foram escolhidos o galpão de estância. Era uma estância que eles estavam... simbólica, né? Que eles estavam criando. E por aí vai. Porque o nome 35. A que se refere o 35? Eu acredito que tenha sido aí a primeira polêmica dentro do movimento. Nós tínhamos dois grupos. O grupo que vinha com os jovens maçons, lá da Patrulha do Quero Quero, né? Eles não eram jovens maçons. Eles tinham alguns maçons. Às vezes, na verdade, eles eram escoteiros. Escoteiros do Mar, olha, do Guaíba, né? Então, eles estavam ali. Mas os mais velhos eram maçons. Eles já eram maçons. O que que aconteceu? Esse grupo que veio com o Glauco Saraiva, Eles queriam que fosse formada uma associação, como se fosse uma academia, com 35 cadeiras, em homenagem à Revolução Farroupilha, que tinha começado lá em 1935. Por outro lado, o grupo do Ciro e do Itaferreiro, o Paixão Cordo, o Solessa, eles queriam que fosse alguma coisa campeira. Daí, então, houve um embate, né? E ficou, então, o nome 35 Centro de Tradições Gaúchas, que foi uma proposta do próprio Lessa, e com as características de abertura, ou seja, todos poderiam se aproximar e fazer paz, desde que apresentasse uma condição de ajuste. Muito bem. O 35, portanto, aquele grupo se mantém junto, desde setembro de 1947, chega em abril de 1948. Fundo 35. Só homens? Em que momento as mulheres eram? Bueno, para trocar-se esse assunto, devo dizer o seguinte, que mesmo durante as reuniões que eram feitas na Casa do Simch, do Paixão Cortes, havia participação das suas irmãs, das mulheres, mas elas não eram associadas. O 35 foi convidado, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi em 51, eu não tenho certeza. 49, para o Uruguai, 49. 49. E lá em 49, então, eles vêm, eles são recebidos pelos tradicionalistas uruguais, e ali apresentada a dança da meia canha. E eles são despertados, então, para a utilização de coisas do folclore. E aí tinham as prendas. Eles voltaram para cá e começaram, então, a fazer pesquisas. E nessas pesquisas, uma das que participou foi a Lília Argentina, que era uma mulher, as irmãs do Paixão, a noiva do Ciro Dutra Ferreira. Bom, essas foram as primeiras a formarem uma invernada de prendas. que eu não lembro o nome da que ficou como posteira, mas essa foi a primeira aproximação. Mesmo assim, são consideradas as primeiras as irmãs, as rãs que foram, se colocaram como prendas no 35. Mas foi logo em seguida, a participação das mulheres, um, dois anos depois, já foi efetivada. 49. Bom, da Rua Arlindo, o 35 foi transferido para um outro lugar. Sim. Que está até hoje. Não. Da Rua Arlindo? Ah, da Rua Arlindo, sim. Da Rua Arlindo, sim. Da Rua Arlindo, que foi, na verdade, o primeiro galpão. Sim, sim, sim. Para? Não, foi o segundo galpão. O primeiro galpão mesmo, do 35, ele foi fundado, foi criado, hoje, Parcão, ali na 24 de outubro. Ah, na 24. Na 24 de outubro. Ali foi o primeiro galpão do 35, junto com o Tchum Prado ali, né? Dali ele foi, dali ele saiu, foi para vários outros lugares, depois ele foi para o Arlindo, e da Rua Arlindo para a Avenida Ipiranga. Mas ele andou, o Salariz, é bom que se registre, ele andou com, como eu disse antes, com as suas coisas todas emaladas por muitos outros lugares. Muitos outros lugares. E conseguiu guardar toda a documentação? Toda, toda. Ele não perdeu nada. Principalmente as ideias. Aquele espaço ocupado pelo 35 é uma doação? Sim. Uma cedência? É uma, foi uma doação do próprio Estado. Do governo do Estado. Do governo do Estado. que pena que eu, não lembro o nome do governador agora. Triquês. 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 Euclides Triquês. É, Euclides Triquês. e ele tem, na doação, ele está destinado a fazer, a ser um galpão da instância, do 35 Cetigês. Foi para essa... Da sede do 35 Cetigês. E permanece lá até a data de hoje. Já houve, assim, algumas modificações para trocar de lugar ali e tal, mas a tradição foi mais forte. Um dos debates que eventualmente surgem nas conversas do meio tradicionalista é que antes do 35 haviam outros clubes. Aconteceram. A fundação de outros clubes, Grêmio Gaúcho Porto Alegre, União Gaúcho Pelotes, que ainda vive, Sociedade Gaúcho de Lomba Grande, que ainda vive, Clube Farroupilho de Juiz, que ainda vive. E o 35 tem a alcunha de O Pioneiro. Por que isso? É uma ótima oportunidade para esclarecer. Em pesquisa que nós fizemos, temos muitas outras entidades que são precursoras, consideradas até pelo próprio 35, como precursoras do movimento. Nós poderíamos partir até da Sociedade Sul Rio Grande do Rio de Janeiro, uma das primeiras, a Sociedade Gaúcha de São Paulo e todas as outras que vieram na esteira do Grêmio Gaúcho de Porto Alegre, criado lá em 98. Em 2010, já não tinham mais entidades tantas como anteriormente. O Clube Farroupilho de Juiz e a Sociedade Lomba Grande, elas foram criadas numa afirmação de brasilidade, antes de qualquer outra coisa, porque na sua criação, na história da sua criação, está a resistência, a inculcação nazifascista durante a Segunda Guerra Mundial, porque eram locais de imigração alemã. Por que nós chamamos de pioneiro do movimento? E eu sempre, isso, lembro do Coronel Caraguatá, Capitão Caraguatá, Vasco Maior Leiria, ele dizia, o 35 não é pioneiro de coisa nenhuma, e numa reunião lá do Conselho do 35, eu disse, realmente, ele não é pioneiro do movimento tradicionalista, mas do movimento tradicionalista organizado é, porque ele deu o modelo e todos seguem com o mesmo modelo, daí a... Acho que esse é o segredo, né? Esse é o segredo, ou seja, ele não é o principal CTG, ele é o CTG pioneiro porque ofereceu o modelo. Estabeleceu o modelo, o objetivo, o objetivo, o estatuto, a nomenclatura, o estatuto, tudo, né? O estatuto, basicamente, de todas as entidades, ele segue mais ou menos, segue o 35. Antes, uma coisa também interessante, logo depois da criação do 35, as entidades que foram sendo criadas, elas se registravam junto ao 35, elas dão ciência ao 35, ou seja, uma precursão do próprio CTG, né? Funcionava uma espécie de embaixada fora de Porto Alegre. Exatamente. Do 35. Os consulados, a gente fala. É, uma espécie de consulado. Bem, o 35, na forma de ver, da maioria das pessoas, ele, é o pioneiro, é o mais importante, por ser o primeiro, mas com o tempo, ele, um pouco, deixou de ser, o espelho, o modelo, por uma série de razões. Uma pergunta, assim, para nós encerrar, uma coisa, assim, mais de futuro, de alguém que já esteve lá, que foi patrão e tal. O 35, ele tem que ser um CTG, igual aos outros, a sua opinião, ou ele devia ser um CTG, que cuidasse da ideologia? Durante a, durante a, a programação, a celebração, lá dos 50 anos, eu me reportei, sobre esse assunto, numa reunião do MPG. Eu dizia que, na época, que o 35, ele não pertence ao seu quadro social. Ele não pertence, e eu afirmo, e assino embaixo, isso hoje, com todas as letras, bem garrafais. O 35, pela sua importância histórica, ele pertence a todos os tradicionalistas. E ele é reconhecido, talvez pertence à sociedade. Com certeza, com certeza. Ou seja, eu concordo plenamente, que o 35, ele tem que manter, a sua essência. Um exemplo, não gosto, de ver o 35 competindo, porque no momento, que ele vai à competição, ele ganha, ou ele perde. E o 35, ele não pode, não pode competir. Pode perder. Não, não é que não pode perder, não pode ganhar. É o contrário. Não pode perder, não pode ganhar. É, então, essa é a ideia, de que ele deveria cuidar da ideologia, o senhor acha que é uma... Com certeza, com certeza, absoluta. Ele cuidar da essência. De uma certa forma, ele faz assim ainda. Hoje, mesmo, as grandes dificuldades, e a grande dificuldade do 35, é que ele não tem uma comunidade em volta. Os associados estão espalhados pela cidade. E o grande problema dele, é exatamente esse, não ter a comunidade. Mas ele tem sempre, a preocupação, com a parte cultural. E é onde ele se destaca, com o piano aqui, prenda dali, enfim, então, sim, até hoje. É uma grande, uma grande instituição, nossa, de todos nós. Aliás, não é mais do Rio Grande do Sul. É do Brasil e do mundo. É do mundo. É do mundo. Muito bem. Falamos aqui hoje, com o Ivo Benfato, que fez a gentileza de vir aos nossos estúdios, para falar um pouco da sua história, da sua trajetória, e a trajetória do 35 Centro de Tradições Gaúchas, o nosso primeiro CTG, fundado em 24 de abril de 1948. Benfato, agradecemos muito a sua presença. Só quero que o senhor se despeça, nesse programa, de quem está nos assistindo. Daqui um dia, nós podemos voltar para falar sobre Conselho Estadual de Cultura, quem sabe? Com certeza. Uma coisa que eu não posso deixar passar a oportunidade de fazer uma homenagem a todos aqueles que participaram de uma forma ou de outra da construção da história do ano 35. Começamos com Paixão Cortes, Glauco Saraiva, Barbosa Messa, Círio Dutra Ferreira, Rodrigo Borghetti, e eu tenho, assim, a felicidade de estar entre este grupo. Não o mais importante, mas apenas mais um. E é com muita honra, Savaris, que toda vez que eu assino alguma coisa como tradicionalista, a minha principal homenagem que eu faço a mim e a todos é colocar assim, Ivo Benfato, peão do 35CTG. Voltamos na semana que vem.